É, chegou o grande dia, manos, de eu testar o pirata que estica. Bom, manos, estou aqui no Jump Force Mugen V10, velho. Sim, mano, eu tô aqui na nova versão do Jump Force Mugen, dessa vez pra testar um personagem aí que me pediam há muito, mas muito tempo mesmo. E eu não trazia, sei lá, porque tinha outras ideias na frente, ou sei lá, porque eu só não queria trazer mesmo. Mas, hoje, finalmente eu decidi trazer esse personagem, porque é um char muito interessante, que eu enrolei demais pra trazer, mas finalmente chegou o dia. E uma das coisas que realmente me fizeram ter essa vontade de trazer esse char, com certeza foi ele já ter sido adicionado nessa nova versão do Jump Force Mugen, que é a V10. E no caso, esse char é o nosso queridíssimo Luffy de Wano, mano. Exatamente, velho. Aparentemente, essa é a versão mais forte do Luffy, entre todos os chars de Mugen já feito pra ele, tá ligado? Inclusive, esse Wano, né, é de uma saga, se eu não me engano, de One Piece, eu não sou um bom conhecedor de One Piece. Mas, aqui também tem o nosso querido Zoro de Wano, velho, exatamente. Então, tem aí o Luffy de Wano e o Zoro de Wano, os dois respectivamente, a versão mais forte aí dos seus personagens, mano. Isso é bem interessante. Mas, no vídeo de hoje, eu decidi aqui testar o Luffy de Wano, porque é um char que eu tô bem curioso pra ver se é tudo isso mesmo. Muita gente fala que ele é muito forte. E a gente só vai saber, então, testando. Bora lá, então, fazer a primeira luta aleatória e ver o que cai, mano. E beleza, velho. Já caiu um teste aí, meio dificinho, mas bora ver se ele é isso tudo mesmo. Caiu contra o Vegeta, Super Saiyan 4, Limit Breaker. Beleza, mano. Bora ver, então, o Luffy versus esse Vegeta. Interessante, que já caiu num mapa novo aí, né, mano? Entre todos os mapas que foram adicionados, se eu não me engano, foram 18 ou 19. Mas, enfim, bora ver se o Luffy vai ser porradeiro, quais são as principais características dele aqui, né? E, bom, como eu disse no começo, eu não sou um conhecedor muito assíduo de One Piece, mas eu sei aí algumas coisas básicas. E, meu Deus do céu, velho, o que aconteceu aqui, mano? Bugou praticamente tudo, tá? Voltou aqui. Enfim, o Luffy já fez aqui o Haki, mano. Mano, aparentemente, esse Luffy dá muito dano, velho. Ele só deu um tapinha ali no Vegeta e tirou uma vida absurda. E, aparentemente, também, ele perde muita pouca vida, velho. Que isso, mano? Na moral, ele parece ser bem, mas bem, bem bufado mesmo. Enfim, bora ver, ó. Ele se transformou ali no Luffy Gear 4. Brevemente, já meteu um soco gigantesco no Vegeta. O Vegeta já encaixou ele no combo e não tá tirando literalmente vida alguma. Meu amigo, ele é muito bufado. Na moral, velho. Beleza, já fez um bagulho de Rai ali, já deu um socão. Eu tô ligado que ele tem o Haki e tudo mais. E também, ele é, obviamente, meio apelão por causa do Gear 4. Que é um bagulho aí meio roubado, né? Que ele fica gigantesco e tal. Mas, enfim, até agora ele não tá se demonstrando ser um Char muito combador, na verdade. Ele só tá sendo um Char muito, mas muito bufado. Bora ver se ele vai levar esse Vegeta aí. E levou com, sei lá, poucos hits, na verdade. Porque ele realmente dá muito dano, mano. Que isso? Bom, aproveitei o embalo aqui. Coloquei ele contra um Char de One Piece. Coloquei ele contra o Akaino, né? O almirante mais amado de todos. Pra ver aí o quão interessante vai ser a luta dentre os dois, né, velho? Os dois já começaram carregando as barras aí. E o que me admira também é que o Luffy, aparentemente, tem, sei lá, 5 barras, talvez. Nossa Senhora, mano. O Akaino já fez uma skillzona ali cheia de magma. E não tirou quase vida nenhuma do Luffy, meu amigo. Esse Luffy é muito bufado, velho. Tá, agora ele tá se demonstrando ser um pouco mais combador do que ele tava sendo anteriormente. Já tá fazendo ali o giradão do Tasmania, nice. Tinha uma vidinha interessante do Akaino e meteu um socão. E tá, agora sim, ele tá bem mais OP. Mano, eu acho que é só porque é contra o Akaino, velho. Porque o bicho na luta passada não tava fazendo esses combos insanos. E agora sim, ele tá realmente lutando aí de forma muito mais ofensiva, mano. Olha isso, velho. Nossa Senhora, tirou muita vida do Akaino. Nice. Já vai fazer outra skill ali e meteu o giradão do Tasmania. E é nóis, mano. O Akaino não teve nem chance, velho. Nossa Senhora, estompou o homem. Bom, amigos. Basicamente, ele conseguiu vencer as duas primeiras lutas, né? Eu acho que já era o esperado. Principalmente contra esses personagens normais. Só que uma coisa que me chamou a atenção, com certeza, foi o lance dele ser muito bufado. No que diz respeito a dano e também a sua vida. Ele tem muita vida e dá bastante dano, né? O típico char bufado aí. E também um bagulho que me surpreendeu foi na luta contra o Akaino. Eu realmente achei que ele não combaria tanto. Mas sim, ele acabou combando muito o Akaino, né? Diferentemente do que foi a luta contra o Vegeta. Mas na luta contra o Vegeta, ele só tava aquecendo, né? Essa que é a verdade. Enfim, bora lá então colocar um personagem um pouco mais forte pra tentar lidar aí contra o Luffy de Wano, mano. Eu quero colocar um personagem de Kimetsu, velho. Eu vou colocar um personagem de Kimetsu porque foram adicionados vários personagens de Kimetsu. E todos eles, basicamente, são bem interessantes. Eu vou colocar aqui, então, o nosso querido Tomioka Oni. Que eu não testei ainda. Eu tô bem curioso pra ver. Que é um respite bem feito até do Tomioka. Então só bora. Beleza, mano. O mapinha aí com a câmera de perto, né? É bem interessante, às vezes, quando cai nesses mapas assim. Porque dá pra ver melhor a luta e tal. Enfim, bora ver, mano. E nossa senhora, velho. O Luffy agora tá muito on fire, mano. Que isso, moleque. O bicho tá muito apesão, beleza. O Tomioka já fez ali um combozinho interessante. Eu não sei, necessariamente, se esse Tomioka é o Tomioka sem estar atualizado, né? Porque a primeira versão do Tomioka é muito mais forte do que a versão dele atualizada, né? Mas a gente vai saber isso aqui só vendo mesmo. Nossa senhora, o Tomioka recupera muita vida, velho. Olha que bicho apeludo. Beleza, já meteu um combo ali interessante. Tá, já recuperou muito da sua vida. O Luffy já meteu um socão nele aqui com o Haki. Já deu um TPzão atrás dele. Já deu um outro socão na nuca dele. Nice. O Tomioka já tá fazendo uns fatiadão. E nossa, mano. A respiração do Tomioka tá da hora, né? Tá um bagulho meio neonzão e tal. Enfim, o Luffy já acertou ele novamente. Usou o Haki. Começou a caminhar calmamente. E ó, que isso, filho? Eu uso o Ultimate, que acho que é dessa primeira forma. E da hora, mano. Apareceu a fotinha dele ali em versão anime. Interessante. Já meteu um giradão. Já te vou Haki aqui o Luffy. E bora ver quem vai ser o vencedor dessa luta aqui, né? Ao meu ver, já tá meio óbvio. Mas, uma coisa que é importante ressaltar. É que o Tomioka foi o personagem que mais tirou vida do Luffy até agora, hein, mano? Caraca, o Tomioka tá dando muito trabalho pro Luffy, velho. Essa aqui é a verdade. Cai igual até a terceira barra. Meteu um giradão, hein? Mano, ele tá na vantagem agora, o Tomioka, velho. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas, eu acho que era pro Luffy ter solado já o Tomioka, pra ser sincero. Só que como o Tomioka recupera muita vida, isso não aconteceu ainda. Beleza? O Tomioka tentou ultrar pra cima do Luffy. Errou. Velho, olha isso, mano. O Tomioka tá sendo muito absurdo, mano. Na moral, velho, o Tomioka é o drip total. Já tá com mais da metade da vida. Eu não sei se o Luffy vai começar a iniciar apelações ou qualquer coisa nesse sentido. Aparentemente não. Porque, mano, o Tomioka simplesmente estompando ele. Olha isso, velho. Tá deixando nem ele respirar, mano. Caraca, velho. E na moral, mano. O Tomioka é muito roubado, mano. Os bagulho dele recupera a vida também. É muito absurdo, beleza? O Luffy já meteu um combozão gigantesco nele. Tá, o Luffy agora já tá fazendo coisas mais interessantes. Ah, o Tomioka já fez ali a sua respiração. Que invoca ali a cachoeira. Juntamente com essa respiração que faz um tornado, sei lá, mano. Eu não sei necessariamente do que era pra ser essa respiração do Tomioka. Mas eu gostei bastante da estética. Pois é, velho. O Tomioka solou, mano. Tomioka solou. Pois é, mano. Simplesmente o nosso querido Tomioka conseguiu solar o Luffy de um ano. Eu não deixei outro round. Porque eu acho que o Tomioka ia solar de novo. Porque a recuperação desse Tomioka é um bagulho muito absurdo. Não tem condição. Não há o que se comparar, né? Realmente muito apelão. Inclusive, o Luffy, ele não lutou contra o Akainu, né, velho? Bizarro isso, né, mano? Achei que ele seria mais combador nessa luta aqui, né? Mas, enfim. O importante é que ele conseguiu acertar uns hits. Eu acho que a recuperação do Tomioka contou muito ao favor dele. Porque, mano, o Luffy querendo ou não deu bastante dano nele. Só que no final ali o Tomioka conseguiu encaixar o game. E acabou solando aí o nosso querido pirata que estica, né, velho? Enfim. Bora então fazer a próxima luta. Foi bom que deu pra nivelar bastante aí da inteligência artificial dele. Do nível dele, na verdade. Então eu vou colocar ele contra um personagem de One Piece, mano. Vou colocar ele contra o Mihawk pra testar, velho. O Mihawk é bem interessante. Então bora ver. Beleza, mano. Bora ver então o olhos de gavião versus aí o nosso pirata que estica. Pra ver quem vai solar quem, né, velho? Eu não sei, sinceramente. O Mihawk é bem forte. Eu acho que o Mihawk é muito mais combador que esse Luffy, pra ser sincero. Então bora ver. Os dois saindo no fight aí. Já ativou o hakizão ali pra cima do Mihawk. O Mihawk já começou a spamar muito ali. Skills à distância, né, velho? Mano, eu quero que o Luffy comece a combar, mano. Ele não é um personagem muito combador, ao meu ver. Mas como eu disse pra vocês, ele é um personagem muito bufado, né? Então se ele acertar um hit ou dois, ele tira muita vida. O que é realmente muito absurdo. E, ó, o Mihawk tá deixando ele lá encostar, velho. Olha isso. Tá simplesmente estompando aqui o nosso querido Luffy de Wano. Não tá dando nem graça. Já jogou um outro poderzinho em cima dele ali. Já desquivou o Luffy. Ativou o Luffy Gear 4 ali. Brevemente, mano. Tá tomando um sacode gigantesco, velho. Se o Luffy tivesse uma vida normal, provavelmente ele era pra ele já ter ido de base. Não tem condição, não, mano. Bora ver se o Luffy vai começar a revidar ou se não vai, velho. Bora ver. Beleza, mano. O Mihawk ultou aqui. Fez o fatiadão no nosso querido Luffy. E quase não tirou vida nenhuma, mano. Esse Luffy é, mano, é um absurdo, velho. O quão esse Luffy é bufado, mano. Sinceramente. E pra ser sincero com vocês, mano. Eu não sei. Eu esperava mais dele. Eu achei que ele seria um minimamente combador. Só que, mano, ele raramente irrita o cara, tá ligado? Isso é um absurdo, velho. Só foi eu falar que o bichão começou a fazer aqui as apelações na loucura. Mas é, velho. Acho que ele vai ficar só nessa mediocridade mesmo. Ele é só um personagem bufado, ao meu ver, né? Pelo menos até agora ele tá se demonstrando. Ele não se demonstrou ser muito efetivo no que diz respeito aí a fazer combos, né? Que é um fator que eu acho muito importante pros personagens, né? Ser combador. Vocês podem ver que o Mihawk é um personagem muito combador. Como eu disse pra vocês, eu só achei bizarro que ele foi muito combador contra o Akaino apenas, mano. Isso é doido demais. Mas enfim, ele vai cair ali até a terceira barra. Nossa senhora, o Mihawk tá estourando ele, mano. Não tem condição não, mano. Beleza, o Luffy caigou ali até a terceira barra e finalmente fez uma skill diferenciada, tá? Eu acho que ele virou o Luffy Gear 4 de fato, mano. Beleza, mano. Agora sim, velho. Eu já tava até desanimando desse Luffy. E bora ver se ele vai ser, então, um bagulho mais ofensivo, velho. Ele tá muito rápido. A barra dele tá carregando insta. Nossa senhora, velho. O Luffy Gear 4 é apelão, mano. O Luffy Gear 4 é muito apelão, velho. Na moral. Nossa, é isso. É isso. É isso que eu tava esperando esse Luffy. A barra dele carrega insta, né, velho. As quatro barras ali, basicamente. Já deu um socão no Mihawk. Velho, o Mihawk não vai ver nem a luz do dia aqui, mano. Que isso, velho. Estourou muito, mano. Nossa. Quando ele se transforma, ele fica muito roubado, velho. Talvez aí esteja o segredo dele. Mano, foi interessante ver aí que o Luffy Gear 4 é uma das coisas mais apelonas desse Luffy, se não for a mais apelona aí do Luffy de Wano, né. Então, eu coloquei ele contra um protagonista também de anime, que é o Goku TP. Os caras disseram que eu era pra utilizar mais ele, que é um char interessante. Então, eu coloquei ele aqui pra testar. Eu não tenho muita noção da força dele em si, mas o Luffy tá até que estourando ele, mano. O Luffy tirou bastante vida dele, ó. Interessante, mano. Nice. Tirou vida muito mais rápido do que foi a luta contra o Mihawk, por exemplo. Nossa senhora, mano. Esse Goku parece ser porradeira, hein, velho. Isso, mano. O problema é que não tira vida quase nenhuma. O Luffy começou a revidar, já meteu um socão, mandou ele pra longe. E agora o bagulho vai ficar maluco, hein. Agora o bagulho vai ficar maluco, hein. Agora sim, ele encontrou um personagem que ele gosta de dar porrada, velho. Acho que tem essa com os Luffy, né, mano. Parece que tem personagens que ele gosta de bater e outros que ele não gosta de bater, mano. Parece que é isso que eu entendi aqui. Ah, o Goku já caiu até a terceira barra. Vamos ver se ele vai fazer alguma skill diferenciada. Ele vai se transformar. Que isso? Nossa, ele virou o Goku Terror. Nem ferrando, mano. Como assim? Ele virou o Goku Terror, mano. O Goku Terror é muito absurdo, velho. O problema é que ele não recuperou vida, eu acho. Mas ele é muito apelão, mano. Na moral, nossa senhora, velho. Que loucura, mano. Eu acho que ele vai perder por pouco. Mas esse Goku é interessante, hein, mano. Eu não sabia disso. Nossa. Ele conseguiu evitar muito bem o golpe do Luffy. Os dois aí estão numa velocidade muito absurda. Mas ainda assim, eu acho que vai dar Luffy, mano. É muito, muito, muito difícil não dar Luffy, na verdade. Beleza. Meteu um socão com o Haki. Simplesmente estourou o Goku TP, mano. É o Luffyzada. Mano, isso aqui é muito bizarro, na moral, velho. Eu não sei. Não sei se é sensação minha. Mas parece que tem personagens aí que o Luffy, ele simplesmente gosta mais de bater do que em outros, mano. A luta contra o Meowth, se ele tivesse lutado. Como ele lutou contra o próprio Goku, igual ele lutou agora. Ou como se ele tivesse lutado contra o próprio Akano, ele teria acabado muito rápido com ela, né. Mas ele se transformou ali no Luffy or 4, começou a apelação total. Foi interessante também. Mas, enfim, mano. Parece que tem alguns personagens que ele começa atacando aí de forma mais ofensiva, né. Talvez seja impressão minha, mas não sei, mano. Comenta aí o que você acha em relação a isso. Mas, enfim, mano. Eu quero fazer, então, mais uma luta aí no mundo de One Piece. Estou aproveitando esse vídeo para colocar contra personagens de One Piece. Porque é muito difícil eu colocar contra personagens de One Piece. Então, o próximo personagem que eu vou colocar vai ser o nosso queridíssimo Enel, velho. Exatamente. Bora ver, então, o Luffy de One versus Enel nesse mapa gigantescamente gigante. Vou ver qual dos dois aí vai ser o mais forte, né. Eu não sei como funciona o Enel, mas, aparentemente, ele é um charme muito interessante. Olha isso, filho. Nossa Senhora, mano. O Enel é bem massa, na verdade. Ele lançou uns bichão de raio ali. Interessante, né. Mas o Luffy agora vai começar a lidar muito do seu potencial, mano. Escrito o que eu estou falando, velho. Ele vai começar a lutar muito a sério. Diferentemente do que foi a luta contra o Mihawk. Vocês vão ver, vocês vão ver. E olha que o Enel está muito combador, hein, mano. Aí vocês vão ver. Beleza, mano. O Luffy, ele está tomando um pau por enquanto. Agora ele começou a dar TP. Começou a acertar uma sequência de soco. Jogou para longe. Já vai dar o dashzão. Nice. Já deu outro dashzão. Vai usar a skill do Haki. Já vai para cima ali do Enel. O Enel errou. Tomou um counter muito forte. Olha isso, mano. Agora ele está muito combador para cima do Enel. Porque ele é um bagulho absurdo. Olha isso, velho. Combo absurdo. Continuou muita vida. E realmente, mano. Eu queria comprovar essa tese. E ela foi comprovada. Não tem condição, velho. Tem personagem que o Luffy simplesmente estoura, mano. Não tem como, velho. E olha que o Enel era pelãozinho até, hein. Bom, mais um vilãozinho de Unpeace. Não custa nada. Coloquei ele contra o Doflamingo, né, velho. Para ver os dois saindo no fight. Estou bem curioso para ver o Doflamingo. Eu acho que eu nunca vi o Doflamingo aqui também, né. Tipo, usando as skills dele e tal. A kumanumi dele é aquela da corda e tudo mais. E, mano, olha isso. O Luffy já começou apelando para cima do Doflamingo, pô. Não tem como, velho. Tem personagem que ele simplesmente ataca sem dó e nem piedade. E outros que ele hesita, pô. Olha isso, mano. Tá, o Doflamingo até que fez ali um combo interessante com as linhas dele, ó. Tá fazendo uma sequência insana. O Luffy jogou ali para cima. Nice. Já vai dar um socão nele ali. O Luffyzada já carregou ali. Vai dar um socão de bomba. Assim como ele fez contra o Enel, né, velho. Ele já tirou muita vida. Tá com um chiquinho só de vida. O nosso querido Doflamingo. E foi estampado também, mano. É, mano, não tem condição, não, mano. Pois é, amigo. Simplesmente o Luffy, ele estoura com certos personagens. Eu diria mais os vilões, né. O que ele considera vilão e tal, do que outros, né. Mas, enfim. Chegou a hora, então, de fazer a luta final, mano. E para essa luta final, eu quero colocar um personagem do mesmo arco de Wano. Que eu mostrei para vocês no início. Que é o nosso querido Zoro de Wano. Que é um tchau que eu estou bem curioso para ver também. Que eu não vi. Então, eu acho que essa versão do Zoro vai me surpreender. Pelo menos eu espero que surpreenda. E eu espero que o Luffy mostre o seu potencial nessa luta também, né, mano. Bora ver, então, se o Zoro vai solar ou não. Beleza, mano. Bora ver, então, Luffy de Wano versus Zoro de Wano, velho. Nossa, o cabelo do Zoro está azul, mano. Por quê? Bora ver se o Luffy vai mostrar o seu potencial aqui. Tá, ele já acertou lindamente a face do Zoro. Caraca, mano. Olha o Zoro, filho. Olha o Zoro ali. Só corte o Tramonti, né. Eu acho que essa luta vai ser insana demais. Beleza. O Zoro, aparentemente, não é tão bufado quanto o Luffy, né. Ou é, mano. Eu não sei, velho. Não dá para ver bem. É, aparentemente, eles tiram o mesmo tanto de vida, na verdade, é. Eu acho que o Luffy deve se tirar. Tira um pouquíssimo a mais. Mas, enfim, mano. Já tomou um socão ali gigantesco do Luffy para deixar de ser bobo. Já vai voltar para o fight ali os dois. Deu um giradão ali o Zoro de Wano. Beleza, o Zoro ali já está... Nossa senhora, sendo muito ofensivo. Interessante demais esse Zoro, mano. O Luffy já encaixou um socão com o Haki. Vai encaixar outro? Vai encaixar outro? Tá, já começou sendo combado ali pelo Zoro. O Zoro já deu um fatiadão. Nice. Esses dois estão com as vidas bem equiparáveis, na verdade. Eu acho que se o Luffy realmente levar a sério. Se transformar no Fugiofor, o bagulho vai ficar louco para o Zoro. Mas ele caiu aqui num combozinho do Zoro, mano. Que é bem interessante. Inclusive, ele já tentou fazer uma espécie de counter o Luffy. Não teve êxito, né? Mas, enfim, mano. Os dois estão na loucura. Aqui a luta está muito mais equilibrada do que eu acharia. Eu achei que a luta ia pender mais para um lado do que para o outro. Não sei de qual. Mas eu não achei que seria tão equilibrado, assim. Para ser sincero, tá? O Zoro já fez ali um combozão gigantesco. É, mano. Peludo, velho. Na moral, nossa senhora. Já tentou fazer um combozão gigantesco aqui o Luffy. Mas o Zoro sola, né, mano? O Zoro conseguiu levar ele aí com uma certa dificuldade. Com uma certa dificuldade. Mas conseguiu. Bora ver, então, o segundo round aqui. Bora ver se o Zoro vai realmente levar novamente o nosso querido Luffy, né, velho? Para ir de base. Eu queria que o Luffy utilizesse o Gear 4 de novo. Que foi um bagulho muito interessante quando ele fez aquilo lá. Só que eu não sei, mano. Parece ser eventos muito específicos para ele fazer essa skill, né, velho? Toda hora que ele vai fazer e tal. Nossa, esse Zoro é um absurdo, mano. Caraca, esse Zoro é muito da hora, velho. Não tem condição, mano. Eu amo muito personagem, assim, que é rápido com espada, assim, no Mugen. Eu gosto muito, muito mesmo, né? E olha isso. Caraca, e aí o Zoro tá simplesmente estourando agora o Luffy. O Luffy não tá tendo nem oportunidade de encostar, né, velho? Eu nem acho que o Luffy esteja segurando, na verdade, agora. Só acho que o Zoro não tá deixando ele respirar mesmo, beleza? Agora fez um socão ali. Pegou em cheio o Zoro. E bora ver se o jogo vai virar agora ou não. Eu acredito que não vai virar tanto, pra ser sincero. Mas, enfim, já carregou ali até a segunda barra, quase a terceira. E, nossa, que isso, mano? O Santurinho e o Zão já trocou de skin ali, né, velho? Brevemente. Vai partir pra cima aqui do Luffy. O Luffy tava em modo counter. Não acertou. Ele tentou usar uma skill à distância porque ele não é nada bobo. Beleza. Ativou o Haki. Já fez uma sequência insana aqui. O Luffy. E o Luffy, agora sim, tá fazendo uns bagulhos mais ofensivos, mano. O Luffy agora usou um trovãozão. Pegou na cabeça do Zoro, basicamente. O Zoro já deu um ali mais que o Zona de longe. Nice. Toma, 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 toma. Muito da hora, velho. Essa skill aí do Zoro. E olha isso, mano. Isso aí é muito da hora, velho. O bagulho fica meio que em câmera lenta, velho. Que bagulho absurdo, mano. Esse Zoro é da hora demais. Beleza. Já fez uma sequência insana aqui no Luffy. Eu acho que o Luffy não vai ter chance, não, velho. A não ser que ele apele, mano. A não ser que ele apele. Eu acho que ele não vai ter chance, beleza. Trouxe uma Luffy Gear 4 brevemente. Vai fazer alguma coisa. Vai meter um socão ali no Luffy Gear 4. Gastou todas essas barras em troco de nada. E caiu no counter do Zoro. Assim, sendo solado, mano. É. Acho que nós temos o personagem mais forte de Wana aqui. Pelo menos no Muji, hein, mano. O Zoro sola. É, amigo. Simplesmente foi uma luta muito insana. Eu não achei que fosse ser tão equilibrado. Eu achei que ou o Luffy solaria muito fácil. Ou o Zoro solaria muito fácil. Não foi isso que aconteceu. Pelo menos no primeiro round, né. No segundo, o Zoro já deu aquela distanciada a mais. Mas enfim, mano. Até que gostei bastante desse Luffy. Eu só achei que ele é muito bufado. E eu acho também que ele poderia ter uns combos mais assertivos. Não sei, mano. Tipo, o Zoro, por exemplo. É um personagem muito combador. Como vocês puderam ver. Eu acho que eu esperava algo mais ou menos parecido com o próprio Zoro aí, né. No que diz respeito a ser combador e tal. Mas de qualquer forma, eu gostei bastante das sprites. Gostei bastante. Principalmente, né. Por mais que ele tenha feito uma vez só. Na vez que ele se transforma aí no Luffy Gear 4. Realmente um bagulho insano. Mas do mais é isso aí, mano. Comenta aí o que você achou desse Char. O que você achou dos combos dele e tudo mais. O que você mudaria também no Char em si. Comenta aí também se o Zoro, ele merece um vídeo. Eu sinceramente acho que merece. E muito, mano. Muito insano esse Zoro aqui. Mas do mais é isso aí, amigos. Eu espero que tenham gostado. Comentem ideias e jogos aleatórios. Para eu estar trazendo nos próximos vídeos. É nóis. Fica bem. E... Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.